Olá, amigas e amigos telespectadores, a TV Campos, emissora de televisão pública da UFSM, está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Maria. Nosso objetivo, como TV pública e comunitária, é qualificar a cobertura jornalística das eleições em nosso município e ampliar o tempo de televisão local para que os eleitores e eleitoras possam conhecer melhor os candidatos. Todas as entrevistas são gravadas sem o conhecimento prévio das perguntas, que só são divulgadas no momento da gravação, e são as mesmas para todos os candidatos. Todos os programas têm o mesmo tempo de duração, com dois minutos para apresentação, três minutos para a resposta de cada uma das cinco perguntas e dois minutos para encerramento. O candidato que passar do tempo permitido para a resposta terá o tempo descontado para a próxima questão. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Paulo Weller, representante da candidatura Santa Maria para os Trabalhadores, formada pelo PSTU. Candidato, muito obrigado pela presença. O senhor tem dois minutos para a apresentação inicial. Boa noite, comunidade de Santa Maria e a comunidade universitária. Obrigado pelo espaço importante para divulgar as nossas propostas. Começando dizendo que nós há longo tempo estamos batalhando pela construção de uma alternativa, uma alternativa política que tenha como vocação as demandas dos trabalhadores do campo e da cidade. Então, a nossa matriz é discutir e apontar soluções que tenham esse viés, que é aqueles que trabalham, aqueles que sobrevivem com seu salário e estão simplesmente jogados a segundo plano pelas diversas administrações municipais. No caso da nossa cidade, há pelo menos algumas décadas, os protagonistas da cidade não são a maioria da população, que é os trabalhadores. Então, a nossa vocação original é fazer esse enfrentamento, levantar as propostas que têm um cunho de ruptura com o estado de coisas e das práticas que os governantes tradicionais sustentaram a nível do município. Por isso, a nível federal também estamos levantando a bandeira do Fora Todos, eleições gerais já com novas regras, porque acreditamos que não só a alternativa que estava colocada perante a população em relação ao governo da presidente Dilma e nem o governo do Temer nos representa. Para conseguir romper com isso, nós vamos apresentar nossas propostas de cunho socialista e o programa voltado para o interesse da maioria da população. Candidato, vamos à primeira pergunta, então. Uma das questões mais visíveis em Santa Maria é a infraestrutura para a mobilidade urbana. No caso do acesso ao campus da UFSM, duas grandes faixas que já não atendem ao fluxo crescente. Qual sua proposta para melhorar a situação de infraestrutura para a mobilidade urbana na cidade? Olha só, quem, como nós, que fazem parte do nosso partido, que vivem na realidade das vilas e bairros populares? Vimos que a questão do saneamento básico, a questão da infraestrutura de transporte viário da cidade está sendo feita de maneira equivocada. Consideramos que a prefeitura tem um protagonismo nesta questão e achamos que, para construir uma Santa Maria do século XXI, nós temos que resolver o problema do saneamento nos bairros populares. Nós temos que fazer com que a prefeitura, a partir do mutirão, um plano de obras públicas, consiga envolver a comunidade local, que os conselhos populares que nós queremos criar no nosso governo sejam os lugares onde as demandas das classes populares sejam levadas a termo e sejam a prioridade de um governo de novo tipo. Então, para nós, isso é de suma importância, o plano de obras públicas que a prefeitura subsidie, a partir do mutirão social, os conselhos populares e tentando reverter de maneira efetiva as situações como nós acompanhamos na questão do deslocamento ao campus. Então, ali nós poderíamos, em parceria com as polícias, ter como é feito no vestibular, fazer idas e vindas no mesmo sentido, para resolver agora, de forma emergencial, a situação do trânsito dessa região, fazendo com que, de um momento onde tem horário de pico, como acontece em cidades maiores, se tenha só um deslocamento num sentido. Em outro horário, tenha o deslocamento no sentido oposto, no caso, a faixa nova e faixa velha, como é feito no vestibular. Eu acho que nós estamos num período, e estamos enfrentando uma situação muito emergencial, que eu não acho que vai ser resolvida nem só sobre as questões das obras de infraestrutura que estão sendo colocadas, porque a nossa cidade está crescendo e a nossa cidade, e crescendo a nossa cidade, tem que ter ações pontuais que envolvam setores que se relacionam na questão do transporte. E a universidade tem um protagonismo nesse sentido, porque ela tem que fomentar a solução viária no entorno que envolve a universidade. Outra questão, candidato Paulo Veller, que tem relação direta com a UFSM, é a infraestrutura de espaços de lazer. Desde que foi aberto a comunidade, o campus permanece lotado aos finais de semana. Qual a sua opinião sobre a estrutura de espaços públicos de lazer em Santa Maria? Nós temos a compreensão de que a partir de junho de 2003, o cidadão e a maioria que participou desse processo invadiu o espaço público. Invadiu no bom sentido, invadiu dizendo que quer ser protagonista. O que nós acompanhamos na universidade é, de certa forma, esse sentido. Nós também acompanhamos o Parque Itaimbé, esta mesma demanda, ao qual a nossa juventude está lá, presente, participante, tendo um espaço de lazer, claro que não nas melhores condições, porque o nosso Parque Itaimbé precisa ser melhorado, revitalizado, um espaço cultural para que a população assuma, de maneira geral, o espaço do Parque Itaimbé, bem como outras praças em outros bairros da nossa cidade. E aí cito a nossa praça lá da Teneves, que tem que ser revitalizada, a praça aqui do Dom Bosco, que continua, do lado do Faencena, que continua ainda em condições precárias. Então, ocupar o espaço público, a partir de criar condições para que a população opine, e aí a ideia que nós temos dos conselhos populares, que consigam, por bairro, por região da cidade, debater as demandas daquela região, estabelecendo outras prioridades que não têm a ver com o que está sendo colocado. Hoje, o embelezamento do centro serve para os interesses daqueles que, de certa forma, habitam o centro. Só que nós também queremos deixar claro que não somos contra que se faça isso no centro de cidade, porque é um cartão postal, certo? Bem como o Peral também, que é uma demanda importante para ser revitalizado, ser melhorada, a iluminação. Então, fazer com que o ente público, a prefeitura, de outra matriz, com outras prioridades, amparada por conselhos, garanta a infraestrutura e a ocupação dos espaços pela maioria da população, os trabalhadores que fazem seu alabuta toda semana, e que têm a prioridade em relação a qualquer demanda, porque, senão, a gente não vai fazer um governo de novo tipo, um governo para que seja alcançada a maioria da população. Na área da saúde, candidato, Santa Maria é referência regional, e o nosso hospital universitário, o USM, a principal porta de entrada de dezenas de municípios para atendimento, de urgência e emergência pelo SUS. Qual o maior desafio para qualificar o atendimento de saúde na cidade? Olha, Gilson, e comunidade, nós temos pelo menos quatro desafios emergenciais. Primeiro, nós temos que fazer o hospital regional funcionar. É inadmissível que uma cidade do Porto de Santa Maria, em que nós temos várias carências na média e na alta complexidade, e que fica os entes públicos, Estado, Governo Federal, Governo Municipal, fazendo um jogo de empurra e empurra. Nós acreditamos que a demanda do hospital regional é decisiva para garantir a resolver o problema da saúde local, bem como radicalmente se colocar com o USM 100% público. Não concordamos com a presença da EBSER, achamos que a EBSER é nociva para o conjunto da universidade e também da comunidade, porque ela tem uma visão de lucro incompatível com a vocação do hospital escola, do hospital universitário. Queremos também que os PAs sejam fortalecidos, queremos que os PAs assumam o protagonismo de garantir a saúde de primeiro momento da população, que eles sejam 24 horas, os PAs estão em todos os bairros populares da cidade e são importantes para dar essa prevenção. E bem como, por último, fortalecer o nosso trabalhador da saúde, tem que receber salário digno, os médicos têm que cumprir horário, porque todo servidor público, e eu sou servidor público, cumpre horário, todo mundo tem que cumprir horário. Se tivermos que chamar Ministério Público a regular horário, junto com a Prefeitura, com os médicos, nós vamos conversar, vamos resolver isso. Agora, temos que garantir que isso aconteça, porque a população pede por mais saúde. E a Prefeitura, governando para a maioria, a partir dos conselhos, vai fazer isso na nossa gestão. Outra questão, candidato, que traz preocupação constante para a comunidade é a segurança pública. De que forma o município, dentro de sua responsabilidade, pode interferir, de fato, na construção de uma cidade mais segura? A questão da segurança tem que ser entendida de uma maneira mais ampla. Primeiro, ela é fruto de uma crise, uma crise que nós não construímos. Nós estamos sofrendo hoje uma crise do sistema capitalista, ao qual ele reparte essa crise nas costas daqueles que sobrevivem do seu trabalho. Então, a crise está sendo passada e reposta. Então, setores populares hoje que já estavam envolvidos na questão do desemprego são jogados à própria sorte. Então, esses índices de criminalidade que crescem têm a ver diretamente com uma questão social. Entendendo isso, tem que também garantir que o cidadão, aquele pai de família, tenha condições também de exercer a ocupação do seu espaço público. Então, fortalecendo a nossa guarda municipal em parceria com a Brigada, no sentido de fazer com que a Brigada mude as relações, de certa forma, muito fortes do trato com o cidadão, certo? No mínimo falando isso, porque a gente acompanha o genocídio da população negra na periferia, né? Isso é de comum a qualquer pessoa que circunda os bairros populares, Nova Santa Marta, a própria Coab Santa Marta, Teneves, uma série de lugares. A gente acompanha isso, vê também agressões praticadas pela nossa entidade, a Brigada Militar, que tem que ser resolvida. Não entendemos que a segurança tem que ser tratada dessa forma. Acreditamos que a nossa guarda municipal tem que estar presente nos espaços públicos, lá nos postos de saúde, garantindo o livre acesso dos cidadãos, certo? Também, dentro das praças da cidade, elas estarem presentes com guaritas, guaritas onde eles estejam praticando uma relação de civilidade com o cidadão. Nós acompanhamos isso, eu moro perto da Praça dos Bombeiros, e a gente já vê na prática essa relação direta entre a guarda municipal e também a população que invadiu o espaço, no bom sentido, da praça para que as feiras aconteçam, todas as relações que se constroem a partir dessa chegada, dessa tomada da praça, que consigam garantir esta relação humanizada entre a guarda e os outros entes de segurança que também têm que ter uma relação humanizada. Por isso que nós queremos, também defendemos a desmilitarização da polícia militar. E por fim, candidato, que papel o senhor acredita que pode e deve ter o setor de educação onde a UFSM está inserida junto a diversas instituições para o desenvolvimento econômico e social de Santa Maria? Gilson e comunidade, eu me formei nessa universidade. Eu participei de vários movimentos, fui do DCE por várias vezes, membro de diretório acadêmico, participei de vários enfrentamentos em relação às demandas e aquilo que não é zero imposto do governo federal, por sucessivos administrações, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Então, eu acho que a universidade, e sempre lutei dentro da universidade para que ela cumprisse seu papel social, principalmente na questão da extensão, que é o que está faltando dentro da Universidade Federal, fazer com que ela se abra para a comunidade e faça uma inter-relação entre a comunidade, entre os trabalhadores, entre os setores que não estão, de certa forma, envolvidos diretamente com a questão do ensino, mas que os nossos pesquisadores, que os nossos profissionais façam essa relação a partir de projetos concretos. A prefeitura pode proporcionar a parceria, e uma coisa que eu falo sempre, a parceria que eu admito aqui, eu que defendo o ente público e todas as instâncias públicas, tenho que defender que a única parceria que a prefeitura pode fazer é com a Universidade Federal, em toda a extensão da que ela se apresenta, na questão de transporte, na questão de moradia, sei muito bem que a Universidade tem setores que trabalham na tentativa de resolver a questão das moradias populares a preços baratos, sei que existe também um setor de transporte que trabalha no sentido de resolver o problema do congestionamento, outras situações que se aparecem. Então, nós temos que fazer com que a Universidade se aproprie da cidade de Santa Maria, fazendo a parceria, ocupando, tomando conta do hospital regional, a partir de uma negociação entre as partes, fazendo com que esta vocação da área de saúde também se estabeleça numa região tão carente de Santa Maria, como é a zona oeste de Santa Maria. Então, a região da Teneves, toda aquela região, Pinheiro Machado, Parque Pinheiro Machado, são uma região totalmente desassistida da questão da saúde. Nós somos só um P.A. Nós precisamos ampliar a rede de assistência à saúde e o hospital regional pode cumprir um papel determinante naquele contexto daquela região. Muito obrigado, candidato Paulo Veller, pelas respostas. O senhor tem agora dois minutos para o encerramento. Primeiro, nós queremos, nessa eleição, apresentar um programa e são propostas que vêm no sentido de dizer que essa mesmice que está colocada, tanto em nossa cidade como a nível federal, com esses políticos e, principalmente, agora, com o fim da preponderância do Partido dos Trabalhadores, no que tange a questão da esquerda. Queremos fazer com que, nestas eleições, nós nos apresentamos e a população entenda que é preciso reinventar a transformação social. Queremos dar um norte aqui para a nossa campanha de cunho socialista que leve as bandeiras da defesa da transformação radical da sociedade a partir de um programa que atenda a maioria da população, relegada a segundo plano pelos políticos, pelos governos que nos antecederam. Então, é importante que, nesse momento, a população identifique que nós, no nosso projeto político, não temos rabo preso. Nós sobrevivemos com o nosso próprio esforço de todo o conjunto dos apoiadores, dos membros do partido, que sustentam a candidatura de forma independente e que, por isso, se apresenta mostrando, falando verdades e propostas de radicalidade em relação ao estado de coisas. A população hoje está pática, a população não vê os políticos tradicionais como alternativa e nós queremos construir este momento de discussão e construir este projeto para uma Santa Maria diferente, uma Santa Maria que se pense para o século XXI com a governança da maioria da população. Agradecemos ao candidato Paulo Veller, nosso convidado de hoje para a série de entrevistas que a TV Campos realizou para a cobertura das eleições aqui em Santa Maria. Todas as entrevistas serão reprisadas na nossa programação. TV Campos, nas eleições municipais 2016. TV Campos, nas eleições municipais 2016. TV Campos, nas eleições municipais 2016.